Uriel, você viu essa matéria aqui? Mundo segue despreparado para enfrentar novas pandemias. Você chegou... Então, o que acontece? Pode falar. Deixa eu falar. Então, foi apresentado um relatório crítico por um grupo independente da Nova Zelândia na Assembleia Anual da Organização Mundial da Saúde, no qual eles afirmam, o que a gente bem sabe, que a pandemia só chegou em proporções catastróficas por causa da desorganização, da má coordenação e das decisões que foram tomadas pelos países imperialistas, pelos países que mandam no mundo. A gente viu o negócio das patentes da vacina, que fizeram países como a África do Sul, como a Índia, e vários outros países atrasados não terem vacina por muito tempo. A gente viu o problema no pessoal tentando lucrar em cima dos testes, luvas, etc. E esse grupo colocou, ele mostra aqui com dados bem claros, que se a gente comparar o sistema de combate à pandemia que a gente tem hoje ao sistema de combate à pandemia que a gente tem em 2019, não mudou nada. Ou seja, os capitalistas não fizeram nenhum esforço, nenhum mínimo esforço para combater a pandemia. O tempo inteiro, na realidade, a pandemia foi utilizada de pretexto para uma série de investidas políticas e econômicas contra os trabalhadores. A gente viu a privatização de um monte de empresas, a gente viu o sucateamento das escolas com o ensino à distância, a gente pôde acompanhar de perto vários ataques, o pessoal dando gás para o João Vacinador Dória e tudo mais, tentando reviver a terceira via, porque, finalmente, é com isso que a burguesia está preocupada. A pandemia não importa. Se as pessoas estão morrendo, dane-se que as pessoas estão morrendo. Vamos pisar aqui em cima de todo mundo e tentar usar essa crise para a gente não cair, não perder o nosso poder. Eu acho que também é importante destacar que é um negócio meio louco. O mundo parou por dois anos para ver esse negócio da pandemia. Foram dois anos que, vamos dizer assim, parou o mundo, não parou de verdade, mas muita gente parou, parou muita coisa. Teve várias medidas de exceção aí, o pessoal não podia mais sair para ir no bar e tal. Tudo bem, sair para trabalhar, podia, mas não podia sair para se divertir, para ir aqui, para viajar. Parou o mundo por dois anos e, mesmo assim, não tem estrutura suficiente para... Porque não é um problema do Brasil. Não é questão do Brasil, que a gente também já falou aqui uma notícia sobre isso. Eu acho que o SUS não mudou nada depois da pandemia. Não é um problema brasileiro, é um problema do mundo inteiro. É uma coisa, sim, que mostra que o sistema capitalista está totalmente esgotado. Tem mais, não tem mais para onde ir. O pessoal não consegue, não dá conta de desenvolver uma coisa que seria fundamental, que é a questão do atendimento, da saúde.